Música 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 E aí que sei o brincadeiro do canal da curitiba Agora você está vendo o menininho do canal Passando aqui pelo centro de Curitiba Centrão 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 Onde as coisas Música Na rara já acontece Pena que ninguém consegue filmar Essas coisas na rara que acontece Nessas quebradas aqui do centro de Curitiba Né, Má É, começando mais um video A galera está ligada já no vídeo anterior Nós mencionamos os Motoboys caixinhos turbo Que são os Turboys e lesmas boys Que são os caras que tem caixinho, que fica atrapalhando na estrada né cara. E aí como o Curitiba tem muitos motobuses, começaram em uma nova leva filmando a galera das caixinhas, que sempre tem caixinha e sempre novidade, toda vez que sai, tem que ter alguém que vai ser lesmo ou vai ser caixinha turbo né véi. Então pra você que é motoboy e é fã do canal e viu o coroja, sai naquela abertura que seu vídeo vai ser seu, aproveita e faça a sua festa. Isso aí eu já tinha suspeitado de longe que era um lesboi né véi. Aí o cara vem e comenta, o cara podia tá matando e tá roubando e é motoboy, mas não é assim que funciona véi, o motoboy é aquele que matava e roubava e agora é motoboy. Caralho, acho que eu forcei agora a barulho do comentário e eu tô devagarinho assim moçada, porque aqui é quarenta por hora, bugoga, quarenta bugoga, não pode ultrapassar. Então a gente vai pianinho e não se preocupe que nós pulamos o vídeo pra você. E vamos nessa que tá bom a peça. É, não deu um pouco já que atravessar ali não véi. Hoje eu tô bandida. dar umas aceleradinhas esse furo. Pra dar o tirar o co-ro-co-ro do pulmãozinho da motoca né véi. Aí no vídeo passado também eu notei, eu comentei que eu notei que a minha motoca tá um pouco mais fraca, ele perguntava fraca tipo o que. Claro, tipo um XT-660. Caralho, véi. Tô falando que eu já tô bandida. Vai, 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 vai que dá meu. De taxista né véi. Não falava muito de taxista não, porque quando eu era pequeno, minha família sempre falava mal de taxista, que era tudo meio, meio, sabe né. Hoje acho que as coisas mudaram um pouco. Mas antigamente os taxistas tinham fama ruim. Bons motoristas nunca foram né véi. Eu tô falando sem quinta e vinte ou cinco com a galera. Dá esperança de ser campeão. Esperança de ser campeão. Porra véi. É disso que eu tô falando moçada. O cara podia tá matando, tá roubando, mas não. Ele tá entregando quantas de motocicleta. Eu não paria ainda véi. Eu já vou falar com ele não é o menino. Caralho, não tá nem o entidade véi. Calma cocada, eu quero falar com você. Ou para aí que eu quero falar com você. Caralho véi. Ele está dando fuga. Nossa véi. Eu vou ter que voltar nessa cena, caralho. Vamos ver se a gente consegue conversar com o nosso Valentino Rossi Turboy aqui de Curitiba. Se você tá assistindo esse vídeo sabe quem que é esse cara. Comunique-se com ele. Não vai dar tempo de falar com ele. Caralho, saiu um monte de moto agora. Calma cocada, depois nós conversamos com ele agora. Ele não viu nós. Porra, não é possível. Tem até uma twisteira aí ó. A twisteira saiu na frente de todo mundo véi. Cadê o cara. Tá lá na frente. Calma cocada. Mas é isso aí pulecadinho do canal do Coruja. Para não ficar muito louco, você já ficou como o nosso Turboy desse dia. O motoboy ali. Se você assiste esse vídeo e conhece esse cara, mostra o vídeo para ele. Ele estrelou aqui no canal do Coruja como o motoboy da caixinha Turbomaster. Isso aí cara, o rei das curvas ali na nosso Valentino Rossi. Essa é a van ficando por aqui. Espero que tenham gostado do videozinho aí. Falou, valeu. Fui. Mkas. Você viu sabe Monty. Cficulso, frente a man inflation. Um have you now. Carai, ó. Detutifrutia não né moça. Detutifrutia não vai né cara. Quando a gente brinca, a gente acelera um pouquinho. depois cumprimenta e chega né, mas tem cara que é insistente, tá ligado, tem que ser né, postar um pouquinho atrás de trem debaixo da manga pra poder, carai véi, fica até chato o vídeo daí né, começa a meter os loucos demais, os cara, não deu, não deu meu, para, chega né cara, a diferença é de motocas, os cara quer ganhar na pilotagem também né cara, chega, não dá pra ser véi, chega carai, coisa da merda aí não sabe porquem né véi, tem que ser consciente nessas horas também, não pode sair em nenhum lote, aí ó, tô falando ó, aí ó, nunca vi isso véi, pra quem isso véi, tá querendo provar o que, pra quem cara, deve tá querendo provar alguma coisa pro corveiro né véi, porque pra mim tu não prova nada, ainda mais de tutuca né véi, ainda mais de tutu cruz né véi, carai